Olá, hoje na nossa série como montar o semi-confinamento eficiente, eu considero esse tópico o mais importante de todos, que se chama o planejamento do semi-confinamento. Muita gente nos liga ou então entra no nosso site, perguntando, querendo montar o seu semi-confinamento. E aí eu pergunto, qual é o seu objetivo? Qual o tipo de semi-confinamento que você irá produzir? Se será de recria, se será de cria, de bezerro desmamado, se é determinação? E muita gente não sabe. É importante você saber o tipo de semi-confinamento que você irá produzir e quais os tipos de animais que você quer produzir no semi-confinamento. Porque, ora, toda vez eu sempre falo com o pessoal, ah, professor, eu quero produzir semi-confinamento. Eu falo, você está preparado para mudar de patamar? Essa é uma das grandes questões de semi-confinamento. E aí eu pergunto, quais são suas metas? Quantos animais você quer produzir por ano? Qual é o prazo? Qual o período de produção que você quer produzir seus animais? Tudo isso deve fazer parte do semi-confinamento. E aí, dentro aí, você está vendo as fotos de algumas planilhas que nós utilizamos para ilustrar o seu semi-confinamento. Por quê? A partir da quantidade de animais que você irá produzir e o período do ano, você vai ter que fazer o planejamento do seu orçamento de produção. A partir da quantidade de animais que você irá produzir no semi-confinamento, você vai estabelecer a quantidade de ração que você terá que comprar durante o ano. E, logicamente, a quantidade de insumos, a quantidade de vacinas, de vermífico, tudo isso que você precisa. Agora, se você não tiver essa quantidade, o tipo de animal que você produzir, a raça desses animais, tudo isso, você não tem como planejar o seu semi-confinamento. E aí, você pode dar com os burros d'água e levar o prejuízo. Uma outra coisa que você tem que fazer também, a partir da quantidade de animais que você produzir, você vai planejar as instalações e os equipamentos que você irá utilizar. Por exemplo, as instalações e a quantidade de piquetes que você vai utilizar no seu semi-confinamento. O consumo de matéria seca para o par do animal, que isso aí muda muito do animal que você utilizar, se é um taurino, se é um mestiço taurino, se é um zebuíno, tudo isso vai mexer muito no consumo de matéria seca. Mas a grande questão, chega aqui para mim, aqui a câmera, a grande questão do seu semi-confinamento e do planejamento é a gestão dos índices técnicos. Quais são os índices técnicos, índices zootécnicos, os índices produtivos que você vai utilizar no semi-confinamento? São alguns que eu vou citar aqui, por exemplo. Primeiro, período de produção. Nós trabalhamos sempre com 85 a 90 dias, até 120 dias, período de produção. O peso à entrada, o peso à saída, o ganho médio diário de o que você está propondo a produzir. Geralmente, a gente trabalha no semi-confinamento, o índice bom de produção de semi-confinamento é de 800 a 1,2 kg de ganho diário dia. Então, são índices zootécnicos muito importantes, porque vai impactar diretamente a sua produção e, consequentemente, vai impactar diretamente a sua rentabilidade. Vou aqui um exemplo. Por exemplo, eu tive um caso de um cliente meu que nós planejamos o semi-confinamento dele num lote de 100 animais para ganhar 1,2 kg de animal dia. No final de todo o lote, nós chegamos à conclusão, chegamos, o animal ganhou 900 gramas, a média de ganho de peso dos animais foram 900 gramas dia. Então, você vê 300 gramas por animal durante um período, olha o prejuízo que ele teve. Então, você tinha uma renda programada para um ganho médio diário de 1,2 kg de dia e a sua renda foi 900 gramas dia. Então, você vê que teve um grande gap, uma grande perda e, consequentemente, impactou direto na rentabilidade dos seus animais e na sua rentabilidade do semi-confinamento. Um outro caso também que é interessante, no planejamento, você tem que planejar a compra de insumos e a compra de fornecedores. Recentemente, nós tivemos um caso, uma produção intensiva, onde eu fui chamado para resolver um problema onde, no meio do processo produtivo, faltou milho e, consequentemente, teve um prejuízo muito grande. Demorou uma semana para chegar o caminhão de milho e aquela velocidade de ganho de peso não se concretizou e, consequentemente, teve um prejuízo muito grande. Então, planejar o seu semi-confinamento, você tem que fazer a gestão dos índices técnicos, tem que planejar o seu orçamento, isso tudo está sendo mostrado aí nas nossas fotos aí das planilhas, não é isso? E os índices técnicos, o planejamento da sua produção com o orçamento e o planejamento da nutrição. Está ótimo? Maiores dúvidas, você entra no nosso site semi-confinamento.com.br, manda uma mensagem e nós estamos prontos para ir atender. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.